Com os dois amigos Não parece que já está crescendo 91 92 Márcio, olha qual é o olho dele Márcio, um grafo Márcio, um grafo Márcio, um grafo 3, 94 1, grafo Oi, um pito Oi mãe, eu peguei um pito Consegui pegar Agora vou usar um negócio A bunda dele Nossa, é Tô Tô Tô